Música Dolores Aveiro é a capa da mais recente edição da revista Cristina, que vai para as bancas esta quinta-feira, e promete revelações inéditas sobre a família Aveiro. Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um trazer da conversa, onde a mãe coragem se desinibe de receios e confessa que não desejou ser mãe de Cristiano Ronaldo. Eu não queria o Cristiano, confessou. Música Hoje sente-se uma mãe muito orgulhosa e é notória admiração quando recorda o percurso do filho. Acho que não lhe falta nada. Tudo que tem, ele lutou por isso. Acho que ele tem tudo. Tem bom coração, é humilde, é bonito, tem filhos bonitos, acrescentou. Música